E aí galera, tô aqui hoje pra falar de uma das histórias mais curtas e simples que eu tive o prazer de ler na minha vida Porém, eu não gostaria que fosse tão curta assim, porque eu gostei demais Tô falando, é claro, de o que aconteceu ao homem mais rápido do mundo Mas antes de eu falar dessa história, não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar e de comentar, porque eu adoro seus comentários Vocês devem estar achando que é uma história do Flash Não, mas não é uma história do Flash É uma história de Danny Boyle Danny Boyle é um ninguém É simplesmente uma pessoa comum que quer viver o seu dia a dia tranquilamente, sem ter grandes preocupações Porém, ele nasceu com um dom peculiar Ele tem a capacidade de parar o tempo Por mais que ele tenha essa capacidade de parar o tempo Danny Boyle não é um super-herói, não quer ser um super-herói e não faz questão nenhuma disso Achei muito interessante essa visão do autor em mostrar Que ao contrário do que estamos cansados em ver em gibis da Marvel e da DC Que não é porque você tem super-poderes Que necessariamente você é obrigado a ser um super-herói ou um super-vilão Danny Boyle, por exemplo, nasceu assim e nunca teve essa pretensão Ele não transformou seus super-poderes em sua obrigação Ou seja, ele não transformou em sua profissão Acontece que o protagonista se deparou com uma situação tão catastrófica Que ele não viu outra solução a não ser agir Um dos críticos dessa HQ comentou que a história mostrou uma visão totalmente realista Daquela velha frase Com grandes poderes vem grandes responsabilidades Ao desconstruir o mito do herói moderno E eu concordo totalmente com ele Porque o personagem se vê em uma situação Que ou ele salva todo mundo e morre no processo Ou não salva ninguém e fica com um eterno peso na consciência O desenhista conseguiu mostrar muito bem na arte o envelhecimento do protagonista E quem tá lendo consegue ver isso de forma natural Lembrando bastante aquele filme Boyhood O único problema com a trama é que a história é contada inteiramente através de narrações Que só servem pra acentuar o que a arte já mostra tão bem Isso pra mim tira a linguagem do quadrinho Porque uma das coisas que eu mais gosto nas histórias em quadrinhos São os diálogos São histórias contadas através de diálogos Independente disso O que aconteceu ao homem mais rápido do mundo É uma história que merece ser lida e reverenciada Porque conseguir contar uma trama tão complexa em poucas páginas É algo raro E poucos autores conseguem ter a capacidade de concluir uma história de forma tão bem feita E vale dizer que o autor, o Dave West, ficou tão feliz que a história dele foi publicada aqui no Brasil Que ele escreveu uma introdução exclusiva pro nosso país Então galera, eu realmente recomendo o que aconteceu ao homem mais rápido do mundo Porque é o tipo de história que você pode emprestar pra qualquer um Seja leitor de quadrinhos, seja leitor de livros ou seja leitor de nada Porque a trama com certeza vai conquistar qualquer tipo de pessoa Você curta e grosso aqui Eu trabalho na rádio Tropical FM das 10h30 da manhã a 1h da tarde Com reprise a partir da meia-noite e meia até as 3h da madrugada Eu trabalho com o diguinho do The Noite, sabe aquele gordo? E repetindo, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever e de comentar Porque como eu já falei antes, eu amo ler o comentário de vocês Sou Maia, que representante de quadrinhos do Tô Com Fome E até a próxima!